Olha só, começa o processo aqui de montagem da Casa do Papai Noel do Natal Iluminado de Caxias frente ao Centro de Cultura Acadêmico José Sarney Centro de Cultura que é o palco dessa grande festa que é o Natal Iluminado já começa aí o levantamento das peças para a montagem da Casa do Papai Noel local também onde acontecem apresentações culturais durante o Natal Iluminado o Natal Iluminado é uma atração feita por caxienses organizado pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude mas também da Secretaria de Infraestrutura que cuida dessa parte aqui de montagem de toda a ornamentação do Natal Iluminado de Caxias que esse ano terá muitas mais dias também e também terá terá as atações toda a cidade será iluminada